Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Arrinha do PowerPoint. Lá do canal do Matheus, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E pela thumbnail, parece que é sobre aquele anime que saiu na Netflix, bom, eu chamo de Deuses de Diversos Humanos. Eu esqueci, cara, como é que é o nome mesmo? Que dá, rapaz, mano, me deu um branco aqui agora, mas você sabe qual é, é, eu vou botar a escrita aí, é, eu tô preso de ver, é, é isso aí. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza. Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Visualização, engajamento, né, que é quando o hater também comenta e engaja o canal, então pode comentar, merda, não tem problema nenhum. Sem relação, se demora, bora para o que interessa direto pro react, e é claro, depois da vinheta, valeu-a! ALEXANDRE MARIA Fala pessoal, vamos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje falando da adaptação e anime de Xumatsu no Valkyrie. Xumatsu, Xumatsu, deixa aí. Xumatsu no Valkyrie. Nós já fizemos uma análise aqui no canal sobre o mangá. Caso não sei o que não tenha visto, tá aí nos cards o vídeo. Inclusive, você deve estar se perguntando, cadê partida hoje do vídeo, Mateu? O segundo vídeo do mangá da Rinha dos Deuses vai sair assim que a sexta luta que está atualmente rolando no mangá acabar. O modo como a gente faz os vídeos de mangá é mais trabalhoso, pois tentamos não usar a versão original do mangá para não gerar treitas autorais com a editora, sabe? E é por esse trabalho e cuidado que a gente faz essa longa pausa de um vídeo de mangá para o outro, sabe? Mas assim que tivermos essas três novas lutas finalizadas, eu lanço o vídeo para vocês. Bem, no 2017, a Netflix, enfim, lançou tão aguardada anime da Rinha dos Deuses. E a minha reação assistindo ele foi mais ou menos a desse figurante aí. Que estranho, por que será que aqueles dois estão parados? A animação com certeza não foi o forte desse anime, deixou o material de tudo que saiu mesmo, foi o resto. Por exemplo, a dublagem japonesa que caprichou no elenco, trouxe ali várias vozes conhecidas do mundo dos animes. As personagens também ficaram muito foda, combinaram demais, estava com medo de não ter personagens foda, mas teve personagens. As das batalhas, a do pessoal entrando na arena, tudo combinou demais com o clima do anime, né? O design dos personagens também ficou muito bom, porém eu sei que a falta ali das expressões escrachadas da Bruhilda, que ela faz no mangá, né? Teve até um cara que tentou reproduzir as expressões dela no estilo do anime e tipo, pô, velho, as caras da Bruhilda são a marca registrada de chumato. Não podia ter faltado isso. Outra alteração que fez no anime foram algumas mudanças em pequenos elementos da história. Tipo o dragão nórdico dos Deuses e os homens da Afrodite lá, na verdade no anime, são tipo esculturas, não são seres vivos que nem no anime. A princípio eu achei que eles estavam querendo evitar algo pesado no anime, tipo os caras apalpando a Afrodite toda hora, ou os erros loucamente quebrando o pescoço do dragão, sabe? Porém mais pra frente do anime, aparece o Lubu fazendo a mesma coisa com a cabeça de um urso. Aí eu enfim cheguei à conclusão que tudo isso aí foi pura economia de animação. Pente o máximo como todo mundo sabe, começa com a reunião de todos os Deuses do mundo para decidir se a humanidade deve ser exterminada ou não. E com todos os Deuses concordando que a nossa raça devia sim ser exterminada, o martelo do conselho estava prestes a decretar o nosso fim. Mas antes que a nossa extinção fosse decretada, uma voz inesperada ecoa por aquele imenso colisão de Deuses. E vocês sabem bem de quem é essa voz, meus amigos. É a nossa querida Bruhilda, a irmã mais velha das treze Valkírias. E ela está ali acompanhada da sua irmã mais nova, a Valkíria Mirim Guei. Bem, as Valkírias apesar de ser metade deus, elas têm uma ligação muito mais profunda com os humanos do que com os Deuses. Chega a ser praticamente algo materno a ligação delas conosco, tá ligado? E é por causa dessa ligação que ela irá a todo custo tentar preservar a sobrevivência da nossa raça. A Bruhilda então sugere que em vez de exterminar a gente pronto em um piscar de olhos, por que não tornar isso algo mais divertido? É sugerido então que os Deuses cumpram a lei criada por aquele mesmo conselho, a lei do Ragnaroth. O torneio é entre treze deuses e treze humanos, no famoso estilo X1. E o lado que sai vitorioso nesse torneio decide qual será o destino da humanidade. Só que no mesmo momento que a Bruhilda fala isso, todos os Deuses começam a rir no coliseu lá, sabe? E eles começam a rir, pois existe um pequeno problema nessa lei criada por eles. E o nome desse problema é humanos versus deuses. Não tem condições de haver uma competição entre Deuses e humanos, pois como bem diria a abertura do nosso finado The Lost Canvas, diante de Deuses sou só um mortal. É lógico que essa lei foi uma piada interna criada pelos Deuses, por isso nenhum deles está nem aí para levar a sério o pedido da Valkyria. Só que a Bruhilda é a Valkyria mais velha, a mais experiente e também a mais astuta. Ela já esteve em todos os campos de batalha e se encontrou com os maiores estrategistas da história. É claro que ela saberia a lendária tática de persuasão da nossa raça. Infelizmente, não vai rolar o Ragnarok. Ado, ado. Vamos de Ragnarok, família! Bem, Ragnarok, se acerta da tarefa mais simples, o verdadeiro desafio vem agora. Escolher os três humanos mais poderosos da nossa história. Quem? Irmãs, precisamos de uma vanguarda que intimide os Deuses. Impressionar com o combatente? Mais que isso. Uma torcida foda? Genial, irmã! Oxi! Invoca o comandos, então, porra! Ele não tem seguidor pra caralho! A gente quer brigar na arena. Não entre os humanos na arquibancada por causa de discussão política. Que tal o guerreiro chinês Lobu? Nunca ouvi falar. Pelo que eu me lembro, ele é um chinês. E como existe chinês pra caralho? A torcida dele vai ser maior que a do Corinthians. Sem mais enrolação, o anime já parte pro primeiro combate. Inclusive, antes da luta. Mano, na moral... Você sabe o Hilda dar um sermão em um monge figurante ali que tava rezando pra um certo deus na plateia, sabe? Olha lá, o cara rezando pra Deus proteger ele. Cara, otário demais, Nessama! Mano, isso foi burrice, minha amor. Os caras tão lutando contra os Deuses. Onde o cara que tá rezando lá pro Buda. O Buda tá lá falando passo rodo em todo mundo. E o cara tá lá, Buda, por favor, minha jovem, eu vou te ajudar, filho da... Você vai morrer! É isso que ele tava falando, tá ligado? É verdade. Por favor, Buda, nos proteja. Bem, o narrador da luta é ninguém menos que o deus nórdico Raidon. Que na mitologia nórdica é aquele que anuncia o início do Ragnarok. E como já foi dito, a vanguarda da humanidade será o nosso querido Lubu. Lubu! Do lado dos Deuses, aquele que será a sua vanguarda, o Berserk da mitologia nórdica, o Trovejá das Tempestades, aquele cujo martelo dilacera o corpo inteiro dos seus inimigos. Menos a cabeça! Hein? A cabeça não acerta não. Sim, meus amigos, o mais poderoso dos nórdicos contra o mais poderoso dos chineses. Os grandes Berserkers de seus tempos irão se enfrentar no início do Ragnarok. E eu vou admitir aqui, desde que lançaram o trailer, o pessoal já tem alertado que talvez a animação não fosse da... As melhores. Mas eu continuei com fé até o anime sair. Até o começo do primeiro combate, eu estive com a minha fé erguida. Desde antes eu sabia que não ia ser nada muito foatable, sabe? Mas também eu não esperava nada muito o Studio Day, né? Quando começou o flashback do Thor, ali minha fé infelizmente foi pro breve. No flashback temos ali o Thor, que tá enfrentando os gigantes de gelo que estão invadindo Asgard ali. E tudo isso no maior estilo titãs invadindo a Morae Maria. Já o flashback do Lubu é falando que ele era alguém que procurava sempre inimigos à sua altura, inimigos fortes, sabe? E ele fim da própria vida se entregando para o inimigo no maior estilo Gold Roger no início de One Piece. Pois o Lubu não via mais propósito em viver em um mundo onde só existem inimigos que ele pode pisar. Falando que essa luta foi arrastada, mas eu não culpo tanto a adaptação. Porque desde que eu li o mangá, o Lubu sempre esteve no último lugar dos protagonistas de Chumato, sabe? Sei lá, ele não interage muito com a plateia, nem com o próprio oponente dele, então não sei. Na minha opinião, ele é o mais sensual de todos. Porra, eu sou nenhum babaca, não! Cara, assim, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho porque eu também assisti esse anime e vou ser sincero pra vocês. Eu esperava bem mais desse anime aí, tá ligado? Pô, eu fiquei bolado, meu irmão. Na moral, vou ser sincero pra vocês. Eu também achei esse Lubu muito sensual. Não só ele, cara. Praticamente tudo que eu vi nesse anime foi muito sensual, tá ligado? Muita, pouca movimentação de luta. Eu esperava mais, realmente. O que eu achei que tinha feito alguma coisa ali, mas só que depois eu fiquei analisando. Só que não foi o Adão, mas... Enfim, cara, a hora desse do Lubu contra o Tom, meu amigo, coisa horrorosa, mano. Demorou quatro episódios pra eles finalmente dar uma finalização nessa luta sensual. Mano, vou ser sincero pra vocês, eu também não curti. Não sei, como dizem assim, a pessoa que gosta de ler mangá, fala que no mangá tá melhor. Pá, beleza, show. Mostrou muitas coisas que no anime, pelo que eu vi aqui, realmente não mostrou. Como essas caretas da Brunhilda ali. Eu não sabia disso, por exemplo. Tô sabendo agora. Mas, cara, na moral, eu esperava que tivessem mais movimentos ali, cara. Os caras estavam usando as armas mais poderosas ali em combate. E os caras só faziam um ou dois movimentos pra poder fazer a mesma coisa. Um ou duas defesas iguais. Um ou dois ataques iguais. Pelo amor de Deus. Quatro episódios pra isso, bicho. Acho que eu tô entendendo a proposta desse vídeo aqui do Matheus. Isso é powerpoint. Ou seja, vai ficar a parte que ele mostra os bonecos parados. O outro parado. Aí na hora que vai vir, pronto. Já cortou a cabeça e a gente nem viu. Powerpoint. Essa primeira luta é bem importante, pois é nela que descobrimos o grande segredo das valquírias. As valquírias têm uma magia secreta chamada Volundi. Onde elas podem se transformar em armas divinas para serem usadas pelos humanos. E essas armas são fortes o suficiente até mesmo para machucar os próprios deuses. E foi exatamente isso que aconteceu antes da luta começar. A Bruhilda se reuniu ali com todas as três valquírias e chamou a sua quarta irmã, Hande Grise, para ser a lança do irmão. Hande Grise. Infelizmente, a torcida organizada não serviu de nada. Precisamos recuperar a confiança que perdemos nessa última luta. Para recuperar a confiança, vamos precisar de quê? Uma figura que tenha mais força que um herói nacional. Nesse caso, você quer invocar uma figura religiosa. Exato, irmã Red. Ih, rapaz. Ih, rapaz. O quê? Mas nem fuder... Vede o frouxo. Irmã Brumilda. Sim, irmã Red. Que tal então? Agora eu escolhido pela humanidade para lutar na segunda rodada do Ragnarok. Adão. Adão Tira, só que não. Aquele que até o finado em Miscatra chamava de pai. A origem dos homens, das mulheres e da primeira censura da história. E o seu nome é... Adão, meus amigos. Oxi. Mas, irmã Brumilda, não acha que isso vai dar problema entre o pessoal da plateia? Ah, Ger. A humanidade não iria ficar discutindo religião em um momento tão cristo. A religião vai acabar há muito tempo. Não vai acabar. Não vai acabar. Eu acredito, diga aí. Lábre o barrer. Porra. Você aceita, eu acredito. Bem, inicialmente, o adversário do Adão iria ser o X. Porém, Zeus tomou o lugar dele no maior estilo de cima da terceira idade na fila do supermercado. E acabou ficando como adversário do nosso pai. Inclusive, Zeus, esse que é diferente de tudo que eu já tinha visto de representação do Rei do Olimpo na cultura pop. O cara é uma mistura de mestre cânico combado com o mendigo do Metal Jogo. Bem, logo antes do combate começar, o Adão faz um pacto com a Valkyria Regneige e ganha com uma arma divina um choque de lei. Mas é quando o combate dos dois começa que descobrimos que o nosso pai nem precisava de arma divina. Pois Adão, por ter sido o primeiro de todos nós e a imagem e semeiança de Deus, acabou nascendo com um poderoso poder em seus olhos. O reflexo divino. Com esse poderoso poder, Adão consegue usar qualquer técnica, repito, qualquer técnica que um deus use. Desde que o combate dos dois começa, Zeus tem todos os seus golpes copiados e revidados pelo Adão. O Adão copia a velocidade, o morro, o chute, até o sapateado do velho, o Adão copia, mano. Até a técnica mais poderosa do pai do Zeus, o Adão consegue copiar. E essa técnica aí não era pouca coisa não, velho. Porque o Adão dá um morro tão forte no redor limpo, que ele cai com o pescoço revirado para trás. E aí a arquitetura queima, meus amigos. A torcida do lado dos deuses estava assim. Do lado dos humanos estava assim. Por que que não multiplica peixe na África? Porque lá não tem peixe, parceiro! E nessa hora eu nem estava lembrando da animação do anime. Era Adão jogaçando com Zeus, Zeus entrando na forma de Adames dele. A luta dos dois chegando no clima de meu povo. Nunca duvida desse anime. E aí veio a que talvez seja uma das cenas mais lindas e emocionantes. De Chumas no Valquínio. Adão escuta um bebê chorando na plateia. E mesmo estando cego, machucado e sendo espancado pelo rei do Olimpo. Mesmo assim o choro daquele bebê na plateia desperta dentro de si o seu maior sentimento. O sentimento do amor paterno absoluto daquele que foi o primeiro dos pais. Adão então leva um soco certeiro dos anos de propósito. Só para conseguir segurar a cabeça do Deus. E dessa forma conseguir saber onde ele estava. E aí meus amigos começa o clímax da maior luta de Chumas no Valquírio. E agora que a animação não pode pecar. Chegou o clímax da luta hein galera. Agora temos que caprichar na animação. Que está animando essa parte da luta hein. E aí Nivão como está aí na animação da luta final. Se liga chefe. Sim meus amigos no clímax da batalha do pai contra os eus. Os caras meteram um slide de fundo. Os caras meteram um slide de fundo meus amigos. Eu não consigo entender. Não é possível. Esse slide aí deve ter algum significado sabe. É a gente que é burro e não consegue entender. É provável. Provavelmente. Me diz que foi. É provavelmente não deve ser muito burro. Foi só para a gente ficar puto e subir tag no Twitter. Para a animação ter mais repercussão né. Me diz que você não olhou para isso e disse. Até que não está mal. E dessa forma extremamente dolorosa. Principalmente no anime. O nosso querido pai. Por mais que tenha lutado até mesmo depois do fim da sua vida. Infelizmente não conseguiu vencer o rei do Olimpo. Dando a sua humanidade. A sua segunda derrota. Ai ai ai. E quem escreveu a bíblia. De novo essa porra. Esse negócio de músculo de porrada não está dando certo. Por exemplo. E os espadachins top. Que tal o Dão Pedro do Brasil. Não é confiável. Ele poderia ter uma caganeira no meio da luta. Ei Arthur. Já está saturado com o feito. Que tal então. Sarsaki Koro 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 Koro. Alguém pode abrir a wikipad aí para mim por favor. A terceira rodada do Ragnarok terá como lutadores. Os samurais Sasaki Koro Koro. E o deus dos mares Poseidon. E essa luta tem um significado bem bacana. Pois ela é um confronto entre duas figuras completamente opostas. Enquanto Sasaki é a personificação da humildade. Poseidon é a personificação total do que significa ser um cara desumido. E essa luta vem em um momento bem inesperado. Porque geral ainda está de luto pela luta do Adão. O sabor amargo daquela derrota dura por muito tempo. Sempre que você vai ler um capítulo novo de Shumato. Sempre tem um viúvo do Adão nos comentários falando. E a luta do Adão hein. Ali foi roubo. Novamente a animação teve suas limitações no final da luta. Mas mesmo assim. Até que eu gostei bastante dela. Quando o Sasaki está sendo atacado pelo dilúvio de 40 dias. E aparece a galera que treinou com ele. Fazendo um gesto de golpe com a espada lá. Na moral foi foda demais. Naquele momento Sasaki carrega consigo tudo o que ele aprendeu com seus companheiros espadachins. Não apenas seus companheiros. Ele carrega consigo a história da espada. A história de luta de todos os samurais da história. Até mesmo dos samurais de 12. Os samurais de 12. E assim como o final da luta do Adão aconteceu de uma maneira que eu não imaginei. O desfecho da luta do Sasaki no anime. Foi bem diferente do que eu imaginava lá no mangá. Aquela cena com música calma. Enquanto o Sasaki chega perto do Poseidon. Foi o total oposto do que eu imaginava. Quando eu li essa cena no mangá. Quem viu o vídeo da Rina dos Deus sabe bem disso. Na minha cabeça naquela hora estava rolando uma música tensa sabe. Eu estava que nem o Miyamoto. Gritando para o Sasaki lá. Esbagaça essa magicarp logo Sasaki. Mas até no anime eu enxerguei um certo charme no clima. No clima dessa cena aí sabe. Tipo imagina que isso. Era o que estava passando na cabeça do Poseidon. Espera aí gente rapidinho. Estou dando um negócio estranho aqui no meu fone. Só um momento. No clima. Pronto. No clima dessa cena aí sabe. Tipo imagina que isso. Era o que estava passando na cabeça do Poseidon. Enquanto ele estava sendo fatiado sabe. Ele devia estar com todo aquele orgulho besta que ele tem. Achando que estava tudo de boas. Ah veja só. Olha que bobo. Apenas cortou o meu braço. Tudo bem eu uso o outro. O meu outro braço. O meu outro braço também. O cugu bem eu ganho a roupa. Que filho da... Uma fraca aí de Poseidon. Não mostre estar tiltado com esse medo. Seu filho. Porra. Aê caraca. Graças a força do nosso querido samurai. A humanidade enfim conquista sua primeira vitória contra os deuses. Vitória essa que finalmente causou um puta cagaço nos deuses. Geral ficou full frustrado. E com o cagaço de seu próximo capotado pela humanidade sabe. Tanto que eles fazem uma reunião ali entre eles. E aí eles admitem que realmente a humanidade pode superar seus criadores. E aí eles dizem que vão começar a ligar o monitor. E agora sim eles vão começar a jogar série. E no final do último episódio a sacana da Netflix foi lá. E simplesmente reacendeu o hype dentro de mim. Pois nos últimos minutos do episódio. O anime mostra ali o terreno da arena mudando. E se transformando na antiga cidade de Londres. E nós sabemos bem o que isso significa meus amigos. É o início da quarta rodada do Ragnarok. Senhoras e senhores. É chegada a hora da quarta rodada do Ragnarok. Após uma derrota humilhante. Os deuses decidiram se vingar. E se vingar na mesma moeda. Pois o próximo deus também será um grego. Esse deus é um beserque. E a encarnação da força é filho do próprio Zeus. Oxi. É bem? É. Hércules, meus amigos. Oxi. E do lado da humanidade. Esse homem que surge da neblina do campo. Vem com uma lembrança para a humanidade. Uma lembrança de que não existem só guerreiros humildes e honrados na sua história. O quarto representante da humanidade será ninguém menos quem. Jack, um dos piores serial killers da história da humanidade. Jack, o estripador. Bravo. Sim, o nosso quarto representante é ninguém menos que um dos piores monstros da nossa raça. E foi ele quem perguntou para os deuses se a arena podia ser uma réplica da antiga Londres, da época dele. É, ele conhece bem. Será que um psicopata queria lutar em uma zona que ele conhece bem? Ah, tanto faz que a gente dê vantagem para os humanos. Como se um assassino em um terreno que ele conhece bem pudesse dar trabalho. É, realmente, né? Polícia que diga, né? Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o vídeo do Matheus. Muito bom, cara. A análise dele. E, cara, é como eu falei e repito, mano. Eu esperava mais no anime, tá? A única luta que, eu vou ser sincero para vocês, eu gostei um pouco, foi a do Adão, tá? Até a desse último aí, do Sasaki. É Sasaki, né? Eu esqueci o nome do cara. É um nome difícil para cacete. Enfim, do Spadachin. Foi interessante? Foi. Mas não foi aquela, ó... Foi melhor do que a primeira. Se eu tiver que colocar aqui, tipo, qual foi a melhor luta das três que apareceram. A melhor foi a do Adão, a segunda foi a do Sasaki, do Spadachin. E a última, que deveria ficar nem nessa colocação aí, no terceiro lugar. Mas é esse daí, no caso, do Nobu contra o Thor. Para mim, foi a pior luta, mano. Tanto que, do 4 episódios, meu amigo, caraca, mano. É muita preguiça, bicho, na moral. Eu esperava mais da luta, como eu falei, entendeu? Eu esperava mais movimentos. E aquela parte do Adão realmente foi decepcionante. Colocar só a imagem aparecendo. Pelo amor, né? Mas, enfim... Tomara que eles mudem e melhorem aí na segunda temporada, né? Espero, pelo menos. O anime não foi todo ruim. A animação eu gostei pra caramba, pelo menos. A trilha sonora, como ele falou, também foi muito boa. Eu curti demais. Mas, né? Vamos aguardar para que eles venham fazer uma coisa melhor aí com o Jack Estrepador contra o Hércules, né? Que eu também estou esperando na segunda temporada que, pelo menos, eles melhorem nessa questão aí da animação, né? Pelo amor, né? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Eu quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal aqui do YouTube, que têm me ajudado diretamente. Muito obrigado. E você também, que é inscrito aqui no meu canal. Simplesmente você se inscreveu. Deixa seu like. Deixa comentários. Você participa nos vídeos. Muito obrigado também por estar me acompanhando, beleza? E de falar aí acompanhando também. Eu quero agradecer a galera da Twitch que me acompanha também nas lives e que o pessoal também que é inscrito lá também que me ajuda diretamente. Valeu, beijo. Muito obrigado a todos. Eu aguardo mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E aí, Patrick. Oi. Por que os ítens não gostam do canal do Alexandre Mária? Não sei por quê. É porque eles gostam das patas legais. E aí, eu aguardo mais vídeos.